Depois de alguns trabalhos, gente, eu notei que ela estava fazendo barulho. Começou isso aqui a travar, está travando, e aí tudo bem. Só que era isso aqui que estava fazendo barulho. E aí quando eu fui observar agora, aqui atrás... Tem essa borracha, que é como se fosse o limitador desse aqui, ó. Só que aí você vê, gente, ó, está tocando o disco, ó. Vou tirar o disco para olhar o que é isso aqui. Não sei o que foi isso, foi o que aconteceu. Vamos tirar o disco aqui para ver. Então vamos tirar aqui, né. Soltar o parafuso. E depois o disco vai ficar mais fácil sair. Eu não sei se é assim que tira, não, mas vamos lá. Nunca tirei, nunca troquei disco dela. Está duro. Desacolou. Então a posição do parafuso é normal. É porque ela gira assim, não tem problema. O parafuso, o porquinho. A base que segura o disco aqui. Deixa eu ver. Nunca tirei disco dessas máquinas, não. Acho que eu estou apanhando aqui. Então essa aqui é mais fácil. Ó, gente. Parece que comeu a cabeça do parafuso. Isso é para ter uma espécie de trava rosca aqui, ó. Não tem nada para segurar isso aqui. É só o parafuso mesmo. A vibração ele soltou, né. Aparentemente não tem trava química, não tem nada aqui. Vou botar uma trava química. Colocar de volta. Ó, só para vocês terem noção, gente. Gastou foi muito a cabeça dele, ó. Quase a cabo o parafuso. Eu estava escutando o barulho, mas o pessoal estava fazendo uma obra aqui. Então ele estava utilizando, não era eu. Eu achei que fosse ir até essa parte aqui que você regula, eu estava se estivesse fazendo isso aí. Então vocês que tem tipo de máquina aqui que não é uma profissional, tem que estar de olho sempre, gente. Olhando esses detalhes aí. Entrava química e quebrou aqui. Tem problema não. A gente bota... Vou pegar aqui, direto na chave de fêmea. E vamos colocar de volta. Aperta, né, gente? Bom, deu um aperto bom. O parafuso saiu um pouquinho aqui para o lado. Eu acredito que agora não vai mais soltar, não. Olha o tanto que tirei o escorque, ó. Podendo até travar, tá vendo? Então quem tem, gente, já se marca que não é profissional, que é só mesmo para a roda, de vez em quando usar. É bom ficar de olho nesses parafusos. Vê se está tudo certo, tudo direitinho. Tá certo? Essa parte aqui eu já vou aproveitar e vou olhar porque é que está tão duro, né? Aqui no caso é porque a base está segurando, né? Ele não está voltando tão fácil, não. Deve ter alguma coisa prendendo aí. Ele é o batente dessa parte, ó, quando ele chega. Então para resolver isso aqui, vamos tirar esses parafusos. São esses três. Também vou colocar a trava química nele. Olha, esse aqui está folgadinho. Esse aqui, sei lá, isso para soltar é muito rápido. Vamos tirar eles aqui. Aí tem essa mola, né? A mola que faz puxar. O que eu faço para tirar aqui? Soltar a mola. A mola fica presa em outro parafuso, gente, aqui desse lado. Nesse parafuso aqui atrás. Se quiser soltar ela ou esticar aqui. Ela já tem um pouquinho de vazamento de óleo, como vocês podem observar. Isso aqui é madeira, né? Mas esse aqui é causado por vazamento. Aqui tem um rolamento, tem um retentor. Está melando até um pouquinho. Essa máquina não é muito usada não, para estar vazando o óleo. Deixa eu ver se tem algum parafuso folgado. Essa parte eu não vou abrir, não. Não, está tudo fechadinho, tudo direitinho. E é assim mesmo. Agora eu dei azar. A minha graxa spray acabei de derrubar e quebrei, ó. Vou apertar assim. Ó, muito azar, né? Aqui ela já vai dar uma encostada ali e já vai ficar legal. Tá, vamos colocar de volta aqui. Ó, vocês podem observar que ela está tocando. E é aqui que ela está tocando. Não sei se teria que ter mais algum espaçador aqui. Então vamos lá. Ela tem que entrar nessa posição. Então a gente coloca a molinha aqui assim. Colocou. Ó, está colocado, está vendo, gente? Essa arruela. Deixa bem apertado, para não ter perigo de soltar. Tá, está ok. Vamos botar o disco de volta. Esse é o disco que veio nela mesmo, original. Por infelicidade, eu deixei bater no negócio e quebrei uma vidra dessa. Essa vidra aqui, deixa eu ver se foi essa. Não. Uma vidra dessa caiu. Essa aqui, ó. Deixei bater e quebrou uma vidra. Eu tenho que comprar outro disco. Aí vem essa peça. Para lá ou para cá? Deixa eu ver aqui. Posição normal. Uma coisa, gente. Eu fui botar e eu percebi, ó. Se vocês observarem, tem uma linha aqui, ó. É que ele estava raspando também no parafuso. Estava tirando, está no polimentozinho. Nesse parafuso aqui. Ele não está encostando direito. Porque essa parte aqui, ela tem que encostar num rolamento. Nesse rolamento aqui. Deixa eu abrir, ó. Tem que encostar nesse rolamento. Nessa peça. E ela estava tirando um fininho, bem aqui nesse parafuso. Eu estou colocando aqui. Não estou sentindo que está encostando lá, não. Tá. Agora encostou. Vamos ver quando apertar se vai dar certo. Está encostando aí. Está encostando aí. Está assim. agora foi encostando tem que saber porque é vocês podem observar que o parafuso estava tocando é um desses aqui que estava tocando que até chegou a gastar ele esse aqui, acho que dá pra ver então o que é que eu vou fazer já que o disco está encostando com essa broca aqui vou rebaixar um pouquinho mais isso aqui para esse parafuso entrar se vocês observarem o parafuso ele não ele não encaixa aqui então eu vou fazer ele encaixar que aí com essa broca aqui encaixando aí não vai ter mais perigo desse aqui ficar encostando está prendendo o disco eu acho que quando veio o novo veio encostando e a gente usando sem perceber fez esse estrago aí e aliviou eu vou fazer isso aí, volto já aí gente agora ficou mais não dá pra ficar totalmente rente mas pelo menos diminuiu o espaço dele em cima vou fazer uma landança aqui com a trava química mas problema não vamos ver se vai dar certo agora mas isso aqui é erro de projeto gente projeto não é bem feito não eu não sei como são as outras não posso dizer porque é uma máquina que eu não utilizo muito finalizar vamos ver se ele vai baixar bem agora mesmo eu baixando a arruela fica um pouquinho alta não fica tão baixa mas agora esqueci de botar a peça que estava tocando como vocês podem ver aqui eu estava tocando na cabeça do parafuso aqui vamos ver se agora está livre mesmo ainda parece que tem que baixar um pouquinho mais a gente vai saber agora apertei só um pouquinho aí ah agora sim olha aí olha só a questão de uma uma cabeça do parafuso pode acreditar um negócio desse olha aí ela estava trabalhando forçada gente vamos só tocar aqui ver se ela liga corrente solta valeu pois é gente sempre lembrando se você tem uma máquina que não é de profissional está vendo esse parafusozinho assim dá sempre um apertozinho neles dá uma conferida vê se não tem nenhum folgado o que acontece eles vão folgando então é isso aí valeu 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 valeu